Como muitos de vocês já viram, quando eu fui pro Mundial, a Lenovo virou a nossa nova parceira aqui do canal. E eles me deram de presente o novo notebook, o Legion Y720, que é um notebook gamer absurdo, mano, lindo. Eu levei pra fazer bastidores, pra gravar, pra passar meu tempo, pra estudar. Ele foi maravilhoso na viagem lá na China comigo. E muitos de vocês perguntaram, nossa Tichinha, mas ele roda LOL? Ele roda PUBG? Ele roda outros CS? Ele roda outros jogos? Ele é bom? FPS fica alto? Fica baixo? Não fica? Então, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês exatamente um pouco da performance dele, mais focada também pro League of Legends, que é o jogo aqui do nosso canal, beleza? Então bora que bora, que eu vou mostrar tudo do notebook pra vocês. Primeiro de tudo, é esse aqui o notebook. Olha que coisa mais linda, cheia de graça. Que tá um pouco da configuração dele. Vocês podem ver. Y720. Tem como a GTX. Eu vou deixar as configurações dele nos comentários, beleza? É um i7. E essa, a câmera vai focar, é a criança rodando o meu LOLzinho aqui. No momento... Foca. A 170 FPS. 15 GMS que é meu ping. 170 FPS por quê? Porque eu estou com ele tudo no ultra. Tudo no máximo. E eu vou mostrar as configurações dele pra vocês aqui. Vou entrar no jogo, já vou mostrar tudo certinho. Mas tá aqui, ó. Vocês podem ver por essa câmera. Já já eu mudo a câmera pra ficar melhor. Mas tá 1920, tela cheia e tudo no muito, muito alto, beleza? Configuração máxima de qualidade. FPS ilimitado. E tirem o aguardar sincronização vertical, beleza? Tirem, não marquem isso aqui. Tranquilo? E aí eu vou mostrar agora no jogo as diferenças dele. O porquê o FPS fica incrível com ele. Com tudo no ultra. Podendo fazer e jogar do jeito que você quiser. Tudo liso, liso, liso. E claro, por que ele fica com o FPS? É um notebook. Por que o FPS é bom dele? Já explico pra vocês. Então vamos lá, galera. Já tô dentro do jogo. Como vocês podem ver, eu tô gravando agora do próprio notebook. Não estou usando câmera, só estou atendendo o jogo capturado. E eu estou gravando como se estivesse fazendo stream. Então tudo que meu PC está pedindo, tudo que ele está rodando, é como se eu estivesse fazendo uma transmissão na Twitch ou no YouTube. Uma stream, beleza? Então olha o FPS do jogo. Com tudo no ultra. Fazendo stream, o FPS tá 150, 154. Tudo bem, Tichinha? Não tá acontecendo nenhuma ação. É só você na base aí, beleza? Então vamos tentar ver como é que funciona o jogo com ação acontecendo, certo? Com uma teamfight ou com coisas acontecendo, beleza? Vamos lá pro dragão, então, primeiro. Vou colocar no dragão aqui. Cinar. Vou fazer o dragão. Tá aí, ó. O jogo tá liso. FPS, claro, dá uma queda porque tem ação acontecendo. Mas como vocês podem ver, o ponto não é nem o FPS dar uma queda ou não. O ponto é a qualidade que roda o jogo. Sem lag, sem travar, sem aquela imagem distorcida, sem você ver o personagem tendo problemas ou não pra andar pra um lado ou pro outro. Você percebe que a qualidade continua perfeita do jogo, conforme eu faço todas as ações. Eu tô no modo treino, né? Por isso que eu tô conseguindo usar o flash a todo instante. Então, como vocês podem ver, eu estou fazendo stream, ou seja, gravando, né? Com a mesma qualidade de fazer stream. E olha a qualidade que vocês podem ver. Tô farmando, ó. Usando as habilidades. Percebe que o FPS, ele dá uma caída. Ele vai pra 115, 120. E mesmo assim, nada atrapalha o jogo. Não é aquele drop de FPS que muitas vezes você sente o FPS caindo. Dá aquela travadinha. Atrapalha você na hora de cair, na hora de você jogar, matar o inimigo. Nas principais horas do jogo, dá uma atrapalhada. Então, você percebe que a qualidade é muito boa. E por que que isso acontece? Isso acontece, galera. Porque esse notebook tem uma 1060 da NVIDIA. Uma GTX 1060. E as placas de notebook, antigamente, elas eram bem diferentes das placas. Diferente dos PCs padrões, que elas têm gabinete, etc. Porém, nessa série já, da 1000 pra cima, né? 1050, 1060, 1070, 1080. A placa de vídeo, ela é a mesma placa do computador. É a mesma que você vai colocar no seu desktop. É a mesma que você vai pegar e colocar em um notebook. Claro, a grande diferença dela é que é um pouco menor. A do desktop tem um sistema de refrigeramento um pouco diferente, etc. Mas essa acaba sendo a mesma, a mesma em qualidade placa de vídeo. É por isso que você vai ter a mesma qualidade que você jogar no seu desktop. Aquele computador gigante que às vezes você tem num lugar, não tem muito espaço pra teu computador. Vai ser a mesma placa que você vai jogar nesse notebook. É por isso que a qualidade dele é incrível, galera. Eu vou tentar colocar uma teamfight aqui, muitas coisas acontecendo pra vocês verem. Vamos lá, galera. Vocês podem perceber que já tem muita coisa acontecendo na tela. Tem toda aqui a parte do modo de treinamento, que não vai existir no jogo normal. Já vou deixar ele minimizado. Tem quatro bonecos alvos inimigos. Tem boneco aliado. Os Minions estacando. Então tem bastante coisa acontecendo. Vou tentar virar a MegaNar o mais rápido possível aqui. Pra meio que fazer uma teamfight. E vocês verem que, mesmo mostrando o número lá em cima do FPS caindo, vocês percebem que a qualidade não vai mudar. Voltar. Vou jogar todo mundo na parede. Percebe como a qualidade tá boa do jogo? O FPS parece que nem mudou. Os 150 que tinha de FPS pros 90 que tá mostrando agora. Por que isso? Porque a qualidade do vídeo, da placa da NVIDIA, da 1060, que tá aqui nesse Legion Y720, é incrível. É a mesma que você vai ter no desktop. Então, sempre que você for jogar qualquer tipo de jogo, não vai mudar. Ah, mas no meu PC fica de um jeito. Será que o notebook vai ficar igual? Sim, vai ficar igual. Como vocês podem ver. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa. Eu consigo identificar tudo que tá acontecendo. Eu consigo escolher o que eu quero atacar. Escolher o que eu quero fazer. Sem travar. Dou flash, uso skill, jogabilidade. Faço o que eu quiser. Pulo. Utilizo tudo que eu tenho pra utilizar. Vocês percebem que não dá uma travada. A qualidade fica perfeita. Posso jogar isso pro outro lado. Agora eu jogo isso pro outro lado. Outro ponto forte, galera, do notebook. Muitas pessoas me perguntaram. Primeiro, se ele era silencioso. E segundo, se ele esquentava. Primeiro, ele é muito silencioso. Vocês podem prestar atenção que vocês não vão ouvir um barulho vindo dele. Então, ele é um notebook gamer. Ele é focado pra você ser gamer. Pra você jogar. Pra você passar horas. Um gamer não fica uma hora jogando. Um gamer gosta de ficar três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez horas jogando. Então, o notebook é pra isso. É claro, ele é um notebook. Tem uma bateria. Então, se você quer ficar muito tempo jogando, ligue na tomada. Assim você não tem perigo de acabar a sua bateria no meio do jogo. Aí você perder a sua partida ranqueada. Já da parte de esquentar, galera. Ele tem um sistema pra ficar mais refrigerado. E eu cheguei a jogar dez horas com ele. E não. Ele não ficou quente. Ele não começou a ficar quente e aí desliga sozinho, como fazem muitos notebooks por aí. Ou então, começa a travar o FPS. Começa a cair. Começa a travar o jogo. Não. Ele não fica quente. Ele não atrapalha o seu gameplay. Como eu disse, ele é um notebook gamer. Ele é feito pra você ficar jogando. Vamos dar um GG aqui. Mostrar a vitória na tela. Ganhei aqui no modo treino. Tá aí. Vitória. Como vocês podem ver, nem na hora de vitória ele dá uma travada. A FPS é tão limpo que enche tudo na tela e você acaba ganhando o seu jogo assim, de maneira perfeita. Bom, pessoal. Em geral é isso. Mostrei um pouco do notebook aqui pra vocês. Mostrei um pouco da qualidade dentro do LoL. Eu jogo PUBG CS com ele. Ele roda liso. Perfeito. Se você não quiser, você não precisa jogar no Ultra. Ele roda tudo no Ultra. Com qualidade incrível. Como vocês viram, 150 FPS no LoL. streamando no Ultra. E na hora das teamfights ele não trava. Então, qualquer outro jogo que você quiser jogar, fique tranquilo. Roda ali no Ultra. O LoL, o CS, o PUBG. Você vai conseguir jogar da melhor maneira possível. Se você não quiser rodar no Ultra, ainda roda no médio, que fica melhor ainda. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição um link pra redirecionar vocês, conhecer um pouco mais o notebook. Na descrição também vão estar ali os specs, pra vocês conhecerem tudo do notebook. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. A Lenovo tá entrando com tudo. É um notebook muito, muito legal. E eles ajudaram o canal. Eles estão aí como os nossos parceiros. Então, eu quero que vocês, por favor, tirem todas as suas dúvidas. Que com certeza eles vão passar aqui nos comentários também, pra ajudar vocês. Beleza? Muito, 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 muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo, galera. Fui!